O debate que já começou sendo o debate hoje. É um programa muito, muito especial para todos nós e a gente segue agora. Sempre uma loja perto de você. Peço a Deus, um mundo cheio de paz. Peço a Deus, que alcance os seus ideais. Peço a Deus, que há inveja jamais. Peço a Deus, pra sermos todos iguais. Peço a Deus, pra te livrar da maldade. Peço a Deus, que te dê felicidade. Peço a Deus, que se propague a bondade. Peço a Deus, amor e prosperidade. De mãos dadas, peito aberto. Peço a Deus, fazendo coro a letra dessa música, que tudo que foi falado e mais ainda outras situações, outros sentimentos, outras benesses e bênçãos que podemos receber, estejam com a gente a partir já de amanhã. Ou que continuem hoje também, assim como nos acompanharam nos últimos dias desse ano. Feliz ano novo! Está no ar o Litoral Urgente, ao vivo, debaixo de um temporal. Aqui em São Vicente, sede da Tati Bande Litoral, um dilúvio. Como já foi informado pela Defesa Civil e ontem falávamos disso, não é? Olha, Litoral Urgente no ar, meio-dia, 31 minutos, o último programa de 2021 e com telespectadores mandando uma mensagem pra todos nós. Vai! Oi, Luciano, tudo bem? Eu sou o Leonardo, esse aqui é o meu afilhado. Oi, eu sou o Nicolas. E a Hanna. A gente está passando pra desejar a todo mundo do Tati Bande Litoral um feliz 2022 pra todo mundo aí da Band, pra você também. Muita paz, muito amor, muita saúde, tá bom? Um abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Meu nome é Marcelo, conhecido mais como 13. Pachori, feliz ano novo pra você, pra equipe, todo mundo, no 2022. Saúde, paz! Vamos juntos! Um abraço, Fatioli! Amigo Fatioli, esse velho gordo deseja que o 2022 seja um ano mais leve, com muito equilíbrio, pra não cair da cama de manhã, que a gente possa rir muito, chega de chorar. Foi um ano muito triste, agora é hora de alegria. Feliz ano novo! Eita, coisa boa pra vocês também! Ao longo do Litoral Urgente, edição de hoje, outros telespectadores, outras pessoas que mandaram vídeos no 996-570636 vão aparecer. Afinal, fazemos jornalismo, comunicamos para vocês, com vocês e por vocês. Bem-vindos a você que está, ó, 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 em Santos ou nas demais oito cidades do Litoral de São Paulo. São turistas, bem-vindos e bem-vindas! São moradores, um abraço! São trabalhadores, um outro abraço! Pra todos vocês, muito obrigado, não é? E daqui a pouco tem um vídeo, que é uma alusão a um aeroporto, a uma viagem, é bem legal os trocadilhos, é um vídeo que viralizou na internet, que daqui a pouco nós vamos mostrar que é bem bacana e tem muito a cara desta virada de ano, tá? Gente, a partir de agora, alguns dos outros e demais assuntos da edição de hoje. A chuva que, nesse instante, é muito forte, exatamente agora, no Litoral. O Litoral, ontem, causou transtornos em várias cidades, hein? Cubatão, foi uma das mais atingidas pela chuva. Daqui a pouco nós vamos atualizar essa situação, repito, repito, está chovendo forte agora, meio-dia, 34 minutos. Nós também vamos ver como ficou o movimento no mercado de peixes, já adianto assim, 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 e das feiras livres hoje pela manhã. Todo mundo quer fazer aquela compra de última hora para a ceia, ou para a comemoração da virada, não é? A Baixada Santista está lotada, hein? Especialmente Praia Grande, Guarujá e Santos e São Vicente também. Daqui a pouco nós vamos atualizar a situação das cidades, das estradas. Ontem, meu Deus do céu! Quem desceu a serra e enfrentou problemas, quem estava na Padre Manuel da Nóbrega, que estava se dirigindo às cidades do litoral a partir de Praia Grande, a Femaria teve ou precisou de muita paciência para chegar ao destino, que ontem foi uma confusão só em função das fortes chuvas, não é? Gente, está no ar, o Litoral Urgente, aqui na Tatibã de Litoral. Ah, peraí! Ei, Santos! Ei, oito demais cidades do litoral! Feliz Ano Novo, pessoal! Vamos lá, gente! Meio-dia e trinta e cinco, eu repito, nesse instante, chove bastante forte aqui em São Vicente, onde estamos, a sede da Tatibã de Litoral também, tá? E ontem a chuva foi, no período da tarde, forte, causou problemas, Cubatão foi uma das cidades mais atingidas, o repórter e apresentador João Leite está acompanhando o movimento das estradas e tem informações agora atualizadas. João Leite!